Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês uma notícia que pode ser bombástica do universo da Marvel. De acordo com um novo relatório divulgado pelo site Blending Cool, é cool, não é aquilo que vocês estão pensando, a Marvel Studios já estaria convencida pra fazer uma adaptação da clássica HQ Invasão Secreta. Só que essa adaptação ela não seria em um filme, porque nos quadrinhos esse arco de Invasão Secreta é muito complexo e muito extenso. E por causa disso a Marvel Studios estaria pensando em fazer uma série no Disney+, adaptando essa excelente história dos personagens da Marvel. Assista o vídeo até o final e vamos comparar o que acontece nos quadrinhos com o que nós já temos no cinema e nas séries da Marvel Studios pra ver se isso realmente pode fazer algum sentido. Eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Nos quadrinhos, a Invasão Secreta é uma consequência direta de três histórias muito legais. que é Vingadores à Queda, Dinastia M e Guerra Civil, que são histórias que acabam separando os personagens. Como vocês viram no filme Capitão América Guerra Civil. Existe o tratado, aquela história de registrar os heróis, os personagens se voltam uns contra os outros. E nos quadrinhos, o Tony Stark acaba se tornando o diretor da SHIELD e responsável por conduzir esse registro dos super-heróis. que é o que gera praticamente todo esse conflito. Como consequência da Guerra Civil nos quadrinhos, nós temos a morte do Capitão América. E a criação também dos Novos Vingadores. Formados por Homem-Aranha, Luke Cage, Doutor Estranho, Punho de Ferro, a Mulher-Aranha, Echo, o Wolverine e o Ronin. E nos quadrinhos, a Invasão Secreta começa a acontecer um pouco antes. Na verdade, os Novos Vingadores partem para uma missão lá no Japão, onde eles vão enfrentar o Tentáculo. E nesse confronto, eles acabam matando a Electra. Só que eles descobrem que não era a Electra. O corpo da Electra estava tomada por um Skrull. E então, olhando para o cinema, nós já temos os Skrulls no universo cinematográfico da Marvel. Então, temos um ponto a favor para adaptar a Invasão Secreta. Os Novos Vingadores acabam levando o corpo dessa Skrull até o Tony Stark. Que procura quem? Não sei. Ele procura os Illuminatis, lá do Doutor Estranho. Ou seja, no cinema, nós já temos também a possibilidade do próximo filme do Doutor Estranho já adaptar a equipe dos Illuminatis. Mais um ponto favorável para a adaptação de Invasão Secreta. Tanto os Novos Vingadores como o Tony Stark e o grupo dos Illuminatis, eles acabam dando uma trégua para esse conflito entre os heróis. Porque pode estar acontecendo uma ameaça muito maior do que eles imaginam. E os Skrulls já podem estar infiltrados na Terra usando a identidade dos heróis. Algo que pode ser completamente ameaçador. E aí os heróis passam a não confiar uns nos outros. Porque eles já não sabem mais quem é quem. Alguns personagens começam a ter comportamentos estranhos. Uns começam a desconfiar dos outros. E fica um clima de tensão. O que aconteceu lá em... Ela estava usando os carros de crédito? Não interessa. Isso é problema meu. Nos quadrinhos, esse arco se torna algo tão grandioso quanto o Vingadores Ultimato. É um evento de proporções épicas. Porque morrem personagens. Eu não vou dar spoilers aqui dos quadrinhos. Mas muita coisa chocante acontece durante a invasão secreta. E nos quadrinhos, por que os Skrulls querem invadir a Terra? Não interessa. Porque em histórias anteriores, há algum tempo atrás, o planeta dos Skrulls foi completamente destruído pelo Galactus, galera. E o Galactus agora, ele também já pode dar as caras no universo cinematográfico da Marvel. Isso é mais um ponto a favor para termos uma adaptação de invasão secreta. Nesse arco também, nos quadrinhos, nós temos a organização S.W.O.R.D. Que é aquela organização que cuida de atividades extraterrestres. Que cuida do espaço e de tudo que pode ameaçar a Terra. E nós já confirmamos que a S.W.O.R.D. também já está presente no universo cinematográfico da Marvel. Essa divisão vai estar presente na série da Wanda e do Visão. E já tem, inclusive, fotos disponíveis que vazaram dos sets de filmagem, galera. Mais um ponto aí para termos essa adaptação. Uhul! É claro que ainda não tem nada confirmado pela Marvel Studios. Mas esse site, o Blending Cool, eles têm uma certa credibilidade. E já publicaram várias informações e vários vazamentos que se concretizaram. Por enquanto é isso, galera. Essa é a notícia do dia. É algo que já estava muito esperado pelos fãs. E eu fico torcendo para que realmente isso seja verdade. Porque seria épico uma adaptação de Invasão Secreta. Agora que nós já temos esse universo da Marvel bastante expandido. E já com os X-Men e o Quarteto Fantástico. Com a possibilidade de inclusão nesse universo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo aí, galera. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus